E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como trocar o aplicativo padrão para você abrir documentos pelo WhatsApp, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que normalmente acontece, ó. Se você não tiver salvado um desses aplicativos, vai sempre abrir essa caixinha te perguntando com qual desses aplicativos você quer abrir o PDF. Se você por acaso clicar aqui em sempre, ele vai abrir sempre com o aplicativo em que você clicar em cima, tá? Então o que a gente vai fazer aqui se você tiver, por exemplo, clicado para abrir sempre com um banco? Dessa forma aqui. Você vai entrar nas configurações do seu celular e você vai procurar por aplicativos, tá? Para a gente poder redefinir aquela função. Então aqui dentro você vai clicar nos três pontinhos na lateral e vai clicar em redefinir preferência do aplicativo. Lembrando que ele redefine de tudo, tá? Não só do WhatsApp. Então a gente vai clicar nessa função, ó, ele vai te informar aqui o que ele vai restaurar, tá? E vou clicar em zerar. Ok. Agora a gente vai entrar no WhatsApp de novo, ó. Ele informou que não é possível abrir esse PDF através do banco, ó. Vou abrir de novo o WhatsApp e vou clicar novamente no PDF. Então ele abre a mesma caixinha porque eu redefini, tá? Então é importante que você sempre clique aqui, ó, no só uma vez, tá? E aí você vai estar abrindo determinado PDF só uma vez com aquele aplicativo e não sempre, tá? Se você clicar em sempre tem que refazer esse procedimento. Então é isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.